Ok, então pessoal, vamos seguir com o nosso projetinho Beleza, nosso carrinho montadinho aí Ficando 100% Só deixa eu observar uma coisa aqui na vista back Pra eu ter certeza do que eu estou fazendo Aqui, né, o nosso... Ah, tá aqui, ó É, aqui é a nossa área Aqui é a nossa área onde tem o para-choque, né, pessoal E aqui ele tem um pininho a mais, ó Que é esse pininho de cá Então a gente pode simplesmente Simplesmente vir aqui e criar uma caixa Em vez de ficar mexendo, alterando, né, em 1001 parâmetros A gente vem ali Fazer uma caixa aqui E pá, né, sim Perspectiva Vamos puxar pra cá Aí, tchê Altice E daí vamos pegar essa caixinha aí Vou jogar pra cima Vou jogar pra cá E depois eu aplico a mesma textura do para-choque nela, né Aqui Aqui Aí, tudo bem Aqui assim Back Um pouco adiante, né, do alinhamento aqui Por aqui Instância Aí você, aí você Você, 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 você quer, né Vamos pegar o cromado O material número 3 O material número 3 Número 3 Número 3 Ótimo Esta perspectiva Está ali o nosso materialzinho cromado Tá ali o nosso materialzinho cromado Ficando show de bola E agora E agora Vamos pegar o nosso carro Desligar a simetria Salvar acima de tudo Desligar o Turbo Smush Ligar o F4 E vamos pegar o Poly Select Esse polígono Esse, 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 esse Este Este, este E este Tá Deixa eu ver uma coisa aqui Tudo smush Simetria Simetria Turbo smush Vou ver aqui, ó Editable Poly Eu vou escolher esse Poly Select Editable Poly Estão percebendo que tem um ponto aqui Que vazou, né Os pontos aqui vazaram Mais pra dentro Mais aqui assim Aqui já daria, né Vamos lá de novo Poly Poly Ah, esse, 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 esse 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 Dar a volta nesse Carro Aqui 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 Vamos pegar um por um Poderíamos dar o Roll Mas De qualquer jeito A gente tem que verificar Todos os cantos mesmo Então vamos fazendo Desta maneira A gente vai pegar Com absoluta certeza, né Esse, 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 esse E esse Aqui já não vai Aqui já não vai Aqui vai Tranquilo Opa 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 Não era pra ter clicado Aqui também Aqui também Aqui Opa Aqui É Pensando bem Um Roll Não seria Má ideia Mesmo, né Agora foi Tomara que ele não Escorra Aqui Escorrer Depois é só tirar Então Acredito que Esses Polígonos De cá Ah Esse daqui Não precisa Que é a parte Da simetria, né Mas Esses Aqui Pequenininhos Sim Aqui 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 E aqui 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 Um pouquinho De paciência, né Pessoal Mas a gente Vai chegar lá Aqui a gente Tá separando Pra poder Criar a parte Cromada, né Ai Meu Deus Quanto polígonos Daí fica Brabo De lidar Este Aquele 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 Como a gente Pegou todos Para ele Assim Proporcional Depois Qualquer coisa Só dá Um screen Aqui, né Que ele volta Aí pessoal Prontinho 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 Esse Este Esse Vamos salvar Carregou Aí Salva, né Não vamos Se incomodar Essa altura Do campeonato Aqui Tá ali Não, né Ali também Não Acredito Que seja Só Esses Aí Pronto Fiz Isso Vamos Lá Material Três Material Cromado Aplica Nele Tubo Smoosh Em cima Dele Liga F4 Beleza Beleuza Creuza Opa Será que ele Bugou Ali Vamos descobrir Vamos Renderizar Ah Eu e Essas Viagem Referência Vamos Torcer Aqui, né É Mas pode Perceber Aqui Que ele Zoou Toda Nessa Malha Não Deu Tão Certo Assim Será Que Que houve Aqui Olha Ah Ele perdeu Informação Ele zoou Todos os Polígonos Bom Não acredito Que ele Fez Isso Não acredito Nisso Olha Ainda Travou O Computador Olha Como ele Espalhou Todo Material Cromado Por Todo Nosso Carro Ali Não Era Para Ter Feito Isso Tá Esse Material Vamos Remover Poli Select Também Vamos Tentar Render Puts Não Deu Certo Mas Vai Dar Certo Só Vamos Ter Que Descobrir Uma Forma Ali O que Que Ele Deu Bug Né Então Pessoal Vamos Tentar Descobrir Na Próxima Aula É Bom Que Acontece Isso Porque A gente Tem Que Ver O Que Aconteceu Para Resolver O Problema Então Quanto Mais Acontecer Esses Fatos Melhor Para A gente Aprender Então Vamos Seguir Na Próxima Aula Um Abraço E Até lá